Olá galerinha, bom no vídeo de hoje eu estou aqui para fazer um vídeo super legal que é Slime ao contrário, tem gente que chama de Slime ao contrário, que chama de Slime invertido Eu chamo de Slime ao contrário Eu chamo de Melis Por que Melis? Slime Melis Inovação gente Ninguém nunca fez o Melis Ai Melis é novo verdade Então o que você vai fazer hoje Eduarda? O Melis Ai gente Desculpa família maluca Então para quem não sabe o que é Slime ao contrário Ou invertido Você põe tipo o bicarbonato que ele é o último, aí ele vai ser o primeiro E a cola que é a primeira vai ser a última, os últimos serão os primeiros Então galerinha já vai deixando o like se você gosta desse tipo de vídeo Se inscrever no canal caso você não seja inscrito E também não esquece de ativar o sininho da notificação Para não perder nenhuma novidade que está super legal Então bora lá Eu vou utilizar para esse Slime Cola, espuma de barbear Shampoo transparente, mas você pode usar qualquer tipo de shampoo Hidratante também pode ser qualquer tipo E água bricada com bicarbonato Você pode usar água com bicarbonato também, que dá a mesma coisa Você pode colocar corante ou glitter Como eu já tenho vários Slimes coloridos Eu vou deixar ele branquinho Porque eu quero, acho que fica fofinho gente E o nome do meu Slime vai ser Neve Neve Let it go Então primeiro a gente vai pôr o ativador Eu já pus um pouquinho, mas eu vou pôr um pouco mais Porque vai ser 1kg Se vocês quiserem que eu faça 2kg de Slime Deixa aqui embaixo nos comentários Eu acho que só isso fica bom Porque senão vai deixar muito duro Eu vou pôr mais um pouco Tô com medo que fique muito duro Porque eu quero esse Slime muito bom Agora eu vou pôr Gente, eu nunca usei shampoo hidratante Primeira vez, eu tô muito feliz Agora eu vou pôr a espuma de barbear, né? É, eu vou pôr a espuma Deixa fluffy Se você não viu o vídeo que eu fiz um Slime de 1kg Tá aqui em cima dos cartões Aqui na descrição do vídeo Agora eu vou pôr o shampoo Fui demais Ih Hidratante Só isso, tá bom E agora a cola Que é a última Mas gente, depois Se o Slime Notch vai pegando ponto Você pode sim, tá? Pôr o O ativador Gente, esqueci o nome Olha, formou um Slimezinho aqui Na cola sozinha Agora eu vou pôr 1kg de cola Gente, eu vou pôr inteiro Olha isso Gente, que gigante Que vai ficar E eu acho que ele vai ficar Meio um rosinha claro Por causa do hidratante O que você acha, mãe? Eu acho que não Porque hidratante é muito pouquinho Não vai conseguir da cor Olha isso, gente O tanto que tem aqui Já coloquei toda a cola Agora eu vou misturar Olha isso, gente Ficou muito Pro potinho pequeno Olha isso Acho que vai transbordar Ó aqui, ó Tá vendo? Já tá ficando mais durinho Gente, sabia que um dia No meu laboratório Lá da escola A gente quase fez Um Slime Só que a tia chamou de Smiley E ela não pôs água baricada Foi só um Borax Muito diferente Olha aqui Olha aqui, gente Aqui no meio Tá muito pegando ponto Tá de Slime Olha isso, gente Que delícia Comenta aqui se você gosta de Slime Eu gosto Demais Eu amo Slime Pode pôr mais um pouquinho De ativador, mãe? Pode Porque eu acho que você botou Muito pouco, né? Sim E pra um quilo de cola, né? Acho que tem que ser Bastante ativador Gente, a minha mãe falou Que tá muito pouco ativador Né, mãe? Eu acho Que tá muito molendo, olha Eu acho que esse Slime Não vai dar certo não, Duda Tá bom assim? Taca mais Como diz o Papai Silva Bota Borax Bota Borax Ai meu Deus E bota Borax O braço tá doendo Acho que tem que pôr mais borax, mãe É borax, né? É de carbonato Tem que pôr? Eu acho que sim Minha mão já tá doendo Eu acho que agora eu posso mexer com a mão O que que você acha? Gente, eu consegui um pedacinho Foi um pedacinho Aí eu dei pro meu pai A minha... A Duda tá conseguindo viciar todo mundo dentro de casa Vamos ver o ponto Vai, Duda Ó Tá bem mole ainda Gente, eu vou acabar com isso aqui, ó Acaba, Duda Tem que dar o ponto Se não der o ponto Não vai ficar certo Bota as duas? As duas mãos? Não, você tá tacando o... Borax Olha aqui, gente Aqui no meio Ele pegou muito pouco Mexe direito Que você tá tacando cola pela casa toda E não tá mexendo Aqui, ó Ó, ó, ó Começou Vai, Duda Vai, Duda Vai que vai dar certo Tenho certeza, Duda Vai lá, Duda Você tá no caminho certo O que que é isso, gente? A cara da Duda Minha mãe é louca É que eu tô torcendo por você, filha Tá aqui o motor agora Eu tô achando que isso não vai dar certo não Mas tudo bem Vai melhor Aqui, ó Ó, ó, ó Então vai Eu já ouvi dizer que tem que mexer bastante Você não tá mexendo Não? Isso Que o certo do slime é você mexer Pra ele poder dar o ponto Pus as duas agora Desculpa Você que vai ter que pôr o Borax pra mim Mas eu acho que nem vai precisar mais Ah, olha Tá indo, hein Não tá parecendo uma teia de aranha? Tá O Homem-Aranha O slime do Homem-Aranha Põe embaixo De carbonato pra mim Ai, peraí Tá com a metade fora Agora eu taquei muito Agora vai dar o ponto Ui, braço dói Esse braço tá doendo Galerinha, eu não tava confiando que ia dar certo Porque eu já fiz um com a minha amiga Mas foi um slime normal, né? Pequenininho E esse aqui Ele começou a pegar o ponto No meio Porque eu não tava tacando Dois lados Mas olha agora Tá muito bom E tá gigantesco Olha isso É um quilo, né, Dua? Sim Posso pôr na mesa, mãe? Gente, ele deve fazer umas bolhas enormes Colou no meu cabelo Nossa, slime no cabelo do Duda Caraca, colou Galerinha, eu fiquei feliz Porque o meu slime deu super certo Aí a Duda tá brincando aqui Com slime Olha o cabelo da Duda Como tá aqui agora Cheio de slime Como é que a gente vai tirar isso? Eu não sei Eu acho que tem que passar detergente Segura aqui, Duda E gente, então Quando você... Tira esse negócio daqui Galerinha, quando você... Vamos tacar borax Borax não deixa duro? Sim Então, põe ele aqui na mesa Põe ele aqui no meu cabelo Vamos ver se vai dar certo, galerinha Vai, vê se ele vai formar o... Peraí, Duda Ai, Jesus Não sei como é que tira isso Com a vela da Duda, não Tem que cortar Hum, tá endurecendo, Duda Ó, saindo Tem tiradora de... De slime do cabelo Liga 0840060905 Liga já Ó, conforme a gente puxa Tem que ir soltando, né? Tá do borax Ó, aqui ó É claro que você não pode misturar isso Com o seu slime, né, galerinha? Puxa, puxa, puxa Segura o cabelo pra mãe Peraí que esse aqui tem muito mais, ó Nossa Eu acho que não deu muito certo Esses slimes Cadê? Não, eles dão Só que gruda, gente Vou pegar um pente pra pentear Galerinha, vou ajudar a Duda aqui Daqui a pouco a gente volta, tá? Tchau Galerinha, a gente passou o pente, ó Saiu a maioria Saiu a maioria A maior parte, ó Não tem mais slime Tem só uns pedacinhos Mas eu acho que quando a Duda for tomar banho Termina de sair Então, graças a Deus, o borax Bota borax Bota borax Ajudou Então, deixa a Duda brincar com o slime ideal aqui Olha Cuidado pra não cair um borax Deixa eu limpar aí Pra depois você brincar Amarra esse cabelo, pelo amor de Deus Ih, gente, olha isso Ih, já aconteceu isso? Já grudou no cabelo de vocês? Põe aqui embaixo nos comentários, né? Comenta aqui o que você fez pra sair É Ah, Astoro Antes de terminar o vídeo Eu vou tentar fazer uma bolha com Esse super slide Então, vamos lá Aqui Ah, Astoro Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no meu canal Tchau Ah, também não esqueça de me seguir nas redes sociais Que ficam no início O vídeo está na caixa de descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês que me assistem Tchau Até os próximos vídeos E a Eduarda cheia De slime no cabelo Tchau Tchau Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau